Análise Política, com Orion Teixeira. Ei Orion, já andou no capô de um carro, Orion? Nos seus momentos de delírio? Bom dia, Sinine, Luciana, Murilo, espectadores ouvintes da Band News, prazer voltar a falar com vocês. Parece que é mais um caso de motorista que colocou o álcool no lugar errado, né? Ó que o álcool nem tá mais valendo tanta pena assim aqui em Belo Horizonte. Optou pelo eutanóis, né? É dureza. Orion, vamos falar de político, Orion. Estresse e desespero rondam os candidatos há duas semanas aí da votação. Riscos na reta final. O que é isso, hein, Orion? Todo mundo meio doido. O Rogério Corrê tá querendo pegar o Orion, hein? Tá, você tá na reta aí deles, Orion. Eita! Olha, Sinine, são os riscos inevitáveis, né? De quem participa de uma disputa tendo que fazer um balanço rápido sobre o que está certo e o que está errado. Então, há duas semanas da votação. É como aquela metáfora muito usada de fazer manutenção com avião em pleno voo. Não dá pra parar, né? Com um ajuste aqui, outro, vamos em frente, mas já há algo consolidado nas campanhas. As pesquisas de opinião, claro, não têm a soberania das UNAS, mas impactam positiva ou negativamente e influenciam o ânimo dos aliados e de seguidores dos candidatos. Se as pesquisas estão apontando as tendências, já sabemos quais candidatos, candidatas têm chance de ir ao segundo turno ou não. O estresse, então, envolve os primeiros colocados e o desespero perturba os que perderam a competitividade. O líder das pesquisas, por exemplo, de acordo com o Datafolha 7.919-24 e Quest, né? 7.539-24, Mauro Tramonte, do Republicanos, deixou a zona de conforto para reagir ao avanço do prefeito e candidato à reeleição, Fuad Noman, do PSD. Outros seguiram a reação e conseguiram barrar aí o crescimento de Fuad. O concorrente direto dele, Bruno Engler, do PL, foi um deles, mas o seu voto está mais ali no rival Mauro Tramonte do que no prefeito. Duda Salabea, do PDT, Rogério Corrêa, do PT e Gabriel Azevedo, do PDT, vão recorrer novamente ao tom mais duro, mais agressivo, diante da aproximação do quarto debate aí entre os postulantes. Então, essa será uma semana cega diante da ausência de pesquisas mais independentes para orientar o quadro político, né? Os candidatos terão que confiar nas sondagens que fazem internamente, que costumam vir aí contaminadas pelo excesso de boa vontade. E aí, referindo ao que o Murilo falou há pouco, o fraco desempenho eleitoral, data Folha de 7.919, barra 24, levou o candidato a prefeito do PT, Rogério Corrêa, a desencadear em uma série de ações judiciais contra jornais de Belo Horizonte. Por meio delas, ele quer proibir e censurar os jornais que divulgam fatos que apontem, por exemplo, manifestações de dissidência à candidatura dele e do chamado voto útil de aliados partidários. O objetivo é não ser cristianizado na disputa municipal. Terá que fazer um esforço gigantesco, porque na próxima quinta-feira será lançado o manifesto de dissidentes do campo do centro de esquerda, de esquerda progressista, em defesa do voto aí, que é chamado de útil por eles em favor do candidato à reeleição, Fuad Noman. Por quê? Porque eles consideram que a posição do prefeito, candidato à reeleição, é a única do campo deles que poderá impedir o avanço dos dois candidatos aí da direita, Mauro Tramonte e Bruno Engler, no segundo turno. Então, no documento eles dizem que o voto tem consequência e que manifestação tem o objetivo de evitar o avanço da extrema-direita. Orião, citamos aqui mais cedo sobre a ausência do presidente Lula na campanha do PT aqui em Belo Horizonte, citamos também a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, que veio, participou presencialmente de um evento junto a Bruno Engler. E o governador Romeu Zema, como está Zema nessa questão de apoio a aliados? Pois é, Luciano, desses quatro principais cabos eleitorais aí que você citou, né, apenas Bolsonaro esteve aqui uma vez somente e Zema participa de maneira irregular da campanha de Tramonte, Calil está mais presente. O candidato Mauro Tramonte está passando, está perdendo tempo, inclusive, para tentar justificar a ausência do governador Romeu Zema em sua campanha. Tramonte diz que o governador tem agenda própria nos 853 municípios e que nós também já vimos aqui, né, o governador tem participo de campanhas de municípios de outros estados, buscando aí talvez fazer a sua própria pré-campanha para 2026. Ainda não se sabe se é candidato, será candidato a presidente, a vice ou acaba eleitoral, né. O sumiço dele em BH é para evitar talvez aí o constrangimento, né, o constrangimento aí de um cruzamento, de um contato com o ex-prefeito Alexandre Calil, que é também apoiador de Tramonte e que sempre foram desafetos entre si e principalmente do Partido Novo. Diferentemente de Zema, Calil vem acompanhando então Tramonte em agendas de bairros e eventos pelas ruas de Belo Horizonte. Zema não gosta muito do jogo político, razão pela qual comete erros primários, como o que está fazendo agora pelo interior mineiro. Sem a orientação de sua coordenação política, o governador virou cabra eleitoral ambulante, manifesta apoio e grava depoimento para candidatos de seus aliados, que disputam eleição contra quem? Contra outros candidatos de seus aliados. Enfim, é uma situação bastante controvérsia, ou seja, ele agrada um e desagrada outro. Pode ganhar eleição, mas corre o risco de perder o apoio de aliados na Assembleia Legislativa. Um deles chegou a enviar mensagem ao líder do governo, João Magalhães do MDB, e ao secretário de governo, Gustavo Aladás do PMN, pedindo para que eles deixassem o cargo. Claro que não teve resposta, né? Mas Zema tem apenas aí 30 dos 77 votos na Assembleia Legislativa, votos mais fiéis são apenas 30, e poderá sair menor do que entrou nessa eleição. Orion, quarta-feira tem mais para a gente, semanas decisivas, né, Orion? Com certeza, Sinine. Eu queria fazer apenas um registro final de dar um adeus aí a um combatente, o ex-deputado federal Genival Tourinho, que faleceu no sábado, calando aí uma voz corajosa, vibrante e combativa contra a ditadura e a favor dos direitos humanos. Que ele siga em paz, então, em sua trajetória de luz. Se quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no www.blogotorion.com.br. Um abraço a todos, façamos um bom dia.